Fala galerinha charosa desse canal, como vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar de três lançamentos da Atera, três de uma vez só, que delícia, né? Atera, que é uma marca que já está aqui comigo há muito tempo, entrega certinho, pode comprar. Tem já quatro lojas físicas, duas em Piracicaba, uma em Campinas e uma em São Paulo. Mas, se você não é da região, não consegue ir até uma loja, pode comprar online, vou deixar o site aqui abaixo, entrega certinho, né? Uma marca que já está aqui comigo há muito tempo, que tem muita qualidade. Bom, gente, estou muito chateada esses dias com a questão do Rio Grande do Sul, eu até sonhei à noite, eu acho que nem sonhei, acho que delirei mesmo, né? Essa situação mexeu muito comigo e eu fiquei, à noite eu sonho, eu fico pensando, eu fico o dia todo vendo formas, o que a gente pode fazer. E, nossa, eu fico vendo aqueles vídeos e é uma situação muito triste. Então, para as pessoas aí do Rio Grande do Sul, eu quero deixar aquele abraço, né, gente? Eu não sei mais o que eu faço, assim, para ajudar de verdade aqui. Um momento muito complicado, eu gostaria de estar lá, sabe, ajudando, eu gostaria de estar ali ajudando. E, nossa, gente, que situação complicada, né? Depois que a água baixar também vai ser muito complicado. Aqui em Franca a gente fez ponto de coleta, né? Arrecadou várias coisas, mandou o pessoal, né, do Aeroclube, muita coisa. E acaba que o pessoal, né, está ajudando mais que o próprio governo, porque existem muitas burocracias. E tem burocracias que nem dá para entender, né, gente? Na hora de se salvar vidas, tem burocracia que a gente nem entende. Mas o pessoal tem feito muita coisa. E, infelizmente, muitas vidas perdidas. Que catástrofe, né? Muito triste. A gente não sabe o que faz para ajudar, né? Além de ajuda com remédios, com ração, com tudo, a gente não sabe como ajudar num momento tão delicado, né? Porque nem sempre as pessoas precisam só de coisas. Às vezes perderam entes queridos e é muito difícil. Nossa. Vamos voltar aqui, então, ao assunto dos perfumes. E, gente, tem três lançamentos. Teve um que foi do mês passado, que é o Jovita, né? Que é um fresquinho delícia. E tem dois aqui mais adocicadinhos, florais adocicados. Que, gente, tem um aqui que eu estava super ansiosa quando eu vi o lançamento. Que é o Efi Rose. Olha que coisa linda. A caixa, vocês não têm noção, que caixa bonita, gente. Toda com essas rosinhas na lateral. Umas rosinhas metálicas. Olha que coisa linda. Que show ficou essa caixa. Tera arrasou nessa caixa. Efi, que já é um sucesso, né? O Efi tradicional, inspirado em Coco Mademoiselle. Eu acho, não tenho certeza. Mas eu acho que é um dos perfumes mais vendidos lá da Tera Femininos. Porque ele é muito coringa, né, gente? Muito fácil de usar. Muito perfeito. Sempre falo do Efi tradicional aqui. E agora é o Efi Rose, que traz um toque adocicado. Ficou um floral perfeito. Vamos começar por ele, então? Porque é o que mais me empolgou, né? Gostei dos três. Mas esse aqui eu estava muito ansiosa. Creio que vocês também estejam, né? O pessoal estava me pedindo resenha. E esse tem 60ml. E ele tem qualidade de Tera. Porque a Tera é uma marca que fixa muito na pele. E esse é o frasco, então. Um frasco bem bonito. Todo facetado, né? É igual o frasco do Efi. Só que esse, então, é o Rosé. E o Efi Rosé, ele traz toques adocicados. Gente, ele tem lírio do vale, rosa, jasmin, baunilha. E tem também caramelo. Então, eu trouxe estoque de baunilha e caramelo, âmbar, patchouli e cedro. Um detalhe super importante que eu percebi nesse perfume é o quanto o bichinho projeta. Esse é um perfume de grande projeção. Sabe aquele perfume muito fácil de agradar? Assim que todo mundo vai gostar? É um perfume alegre. Ele é um perfume muito feminino, muito alegre. Ele traz essa rosa de um lado mais delicado, uma rosa adocicada por esse caramelo, por essa baunilha. É aquele perfume que não tem como não gostar. A não ser que você não goste de adocicados, né? Mas ele não é só doce, ele não é só glumã. Ele é floral ou adocicado. Então, você sente esse lírio do vale, né? Esse migueio, um pouquinho de rosa. E esse toque muito cremoso, é um fundo muito cremoso. Se você me perguntar, Carol, ele parece o EFI tradicional? Eu não achei que ele lembra o EFI tradicional. O EFI tradicional é o cheiro do Coco Mademoiselle. Aqui já é um floral muito mais adocicado. Então, eu não achei que vai na vibe do EFI tradicional. E esse é aquele perfume assim, gente. Projeta e fixa muito. Esse perfume aqui tem um desempenho super bom. E sabe o que é melhor da Tera? Os preços, os valores dos perfumes são muito bons, né? Essa linha mesmo de colônias aqui, gente, tem um preço muito maravilhoso. E realmente cabe no bolso pra presentear. Olha que lindo que ficou essa colônia. Olha o frasco do EFI Rosé, que coisa mais linda. Se você falar, Carol, ele lembra algum perfume? Eu achei que vai na vibe do 212 e EFI Rosé, né? Vai naquela vibe assim... E o EFI Rosé, gente, é um dos perfumes mais vendidos com razão. Porque é um perfume muito agradável de se sentir. É um perfume que ele vai bem com tudo, né? Todo mundo... Ele é um campeão de elogios. E esse aqui ficou nessa vibe de fixar e projetar. E tem muita qualidade. Que delícia. Que o EFI Rosé, eu estava super ansiosa por ele. E ele é tudo que eu pensava e mais um pouco. Ele super entregou, assim, qualidade, fixação, projeção. Com certeza, EFI Rosé vai ser um sucesso. Eu estou aqui hoje deixando a minha opinião sobre ele. Mas com certeza ele já é sucesso, né? Nem precisaria de ouvir falar pra vocês aqui. Porque esse, com certeza, vai ser um sucesso. Porque é muito fácil de agradar. Um perfume super feminino, adocicado. Difícil quem não curte esse cheiro. Que delícia que ficou o EFI Rosé. Gente, muito bom. O Lola, que também é lançamento. O Lola já é naquela... Naquele estilo das colônias, né? Que tem várias colônias, assim, na terra. E os frascos são lindos. Eu sou apaixonada, gente. Esses frascos são pintados. 100ml tem um preço super bom. De vez em quando entram em promoções. Muito, muito bom o preço desses perfumes aqui. São colônias. Carol, fixam menos? Não, não fixam menos. Eles entregam muita qualidade. O da Samia, né? Colônia do Samia. Que delícia. Gruda, projeta o dia todo. E tem um preço muito bom. Então é uma linha de preço bom. Olha, gente, olha isso. Como ficou lindo. Esse frasco. Muito, muito, muito bom gosto. A terra tá arrasando, né? E esse aqui, gente, é um perfume também floral adocicado. Mas ele tem aquele corpo floral branco. Ele já tem aquela pegada de floral branco. Enquanto no EFI Rosé é uma rosa bastante adocicada, né? Aqui já é um floral branco, sabe? De muita presença. Que lembra perfumes no estilo, assim, de My Way, sabe? De Armani. Só pra dar uma referência pra vocês. Ele lembra My Way. Né? Aquele floral branco, pungente, forte, de fundo adocicado. Então ele tem um floral branco, sabe? Um jasmin e um fundo adocicado. Que não é adocicado demais. Não é adocicado flor, não é adocicado gourmand. Mas esse você tem que curtir. Flores brancas. E vocês sabem, né? Eu amo flores brancas. Sou suspeita quando o assunto é flores brancas. Porque eu amo demais. Então esse aqui é bem meu estilo. Esse aqui eu vou usar bastante. Porque é a minha cara. Né? Floral branco. Então no estilo do My Way. E, gente, a Colônia é mais projeta super. Que projeção que tem esse perfume. Que desempenho pra uma Colônia. Muito bom. Né? Tem vários da Tera que são excelentes, né, gente? Tinha que eu falar de Sâmia. Tantos perfumes bons na Tera, né? Uma marca brasileira que a gente deve valorizar. Que tem várias lojas que empregam muita gente. Que entrega perfumes maravilhosos. Que delícia. Lola. Arrasou. Floral branco. Bem pungente. Maravilhoso. Já o Jovita, gente. Que é lançamento dessa linha aqui de 50ml. O Jovita, ele é o oposto, tá? De tudo. O bom da Tera é que tem perfumes de 15ml. Então se você tiver afim de conhecer, não conhece a marca, entra e compra os de 15ml. Que aí você vai poder usar, né? Envia o que você gosta mais e depois investe em um frasco grande. Um frasco maior. Jovita é o frescor. Aquele fresquinho. Sabe regiões que nunca estão frio? Né? Acho que quase o Brasil inteiro, né, gente? Esse ano eu nem sei se vai fazer frio. Tomara. Tô esperando um friozinho. Mas tá bem calor aqui ainda. Já era pra tá mais agradável, né? O maio já. Mas não. Tá bem calor aqui. Então o Jovita, ele tem melão. Tem limão. Rosa de maio. Que é uma rosa, né? Delicada. Amo rosa de maio. Delicada, jovial. Tem lótus. Migue. Que é a mesma coisa que lírio do vale. Pêssego e amora. Gente, esse tem uma pegada aquática, fresquinho e gruda na pele. Fica projetando aquele cheiro bem fresco, sabe? Muito fresco. Aquático é um perfume muito chique, limpo, elegante, que não incomoda. Você quer estar em um ambiente fechado, com um perfume elegante, que não é aquela doçura demais, né? Que é um perfume que todo mundo vai sentir seu cheiro, mas não vai incomodar. Vai projetar aquele cheiro fresco, maravilhoso. É o Jovita. Se você perguntar, Carol, lembra qual? Ele vai na vibe de Cool Water, de Dave Dove, que é um perfume aquático, feminino, bem fresco. E esse é um fresquinho delicioso. Nossa. Então ele tem esse limão, tem esse melão, tem um toque aquático, lírio do vale. E quando eu falo aquático, né? Aí tem alguns perfumes aquáticos que puxam pro calônia, que dão aquele cheiro de clara de ovo. Gente, nada disso. Aqui não. Aqui nada daquele cheiro aquático de clara de ovo. Nada. Ai, aqui é um cheiro tão chique. Um fresco. Tão chique, tão gostoso. Que delícia. Um pouquinho da rosa, sabe? Bem discreta. Ai. Nossa. Muito, muito, muito perfeito esse cheiro, gente. Pra quem curte frescos, zero açúcar. Jovita é maravilhoso. Jovita. Efi Rose, também perfeito. Esse já é mais mulherão. Já que ele perfume mais, né? Aquela coisa mais sensual. Então é isso. Os lançamentos da Tera ficaram lindos os frascos. A Tera tá com tudo, né? Tá investindo muito. Sempre investiu muito. Mas agora tá pintando os frascos. Tá fazendo coisas, né? Cuidando muito dessa parte visual. Porque ela sempre cuidou muito da qualidade dos perfumes. E agora tá cuidando também dessa coisa do visual. E estão lindos. Então é isso. Eu vou deixar o site aqui abaixo. Fiquem todos com Deus. Deixa seu like. E até o próximo. Tchau.